Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreve aí para a gente alcançar os mil inscritos. Ainda está bem longe, mas quando alcançar os mil inscritos, eu vou colocar os inscritos aqui para vocês verem. Essa aqui é uma planta avenca. Aposto que você já viu alguma na casa de alguém ou tem uma. Essa aqui está linda, perfeita, muito bem cuidada. É uma planta exuberante, que enche os olhos de quem vê. Olha como ela é linda. Essa planta aqui é de fácil cultivo, muito fácil mesmo. Ela gosta de muita luminosidade. É você deixar ela numa sombra, pegando o sol indireto. Sabe? Só aquele restinho de sol. Então, é isso. Porque ela não pode pegar muito sol, senão vai queimar as folhas todas. Ela é uma planta que você não pode aguar demais. Você tem que aguar ela quando ela secar, mas não quando estiver totalmente seca. Porque ela pode morrer se ela ficar muito tempo seca. Então, ela deve ter uma boa drenagem, né? Gente, essa planta aqui é magnífica. Ela tem uns poros debaixo das folhas. Não sei se vocês viram. Tem uns poros debaixo das folhinhas. Que quando ele cai em contato com o chão, ele vai produzir novas mudas. Então, é uma planta maravilhosa, né? Se você tiver ela em cima de algum canteiro, ela provavelmente vai produzir novas mudas. E você também pode fazer mudas tirando direto dela. Lógico que quando o vaso está bonito assim, né? Dá muito dó de tirar. Eu mesmo tenho. Então, gente. É muito linda essa planta, né? Muito linda mesmo. Então, não é difícil cuidar. Que nem eu estou falando. Não tem nenhum segredo. Você vê essa planta na casa dos outros, você acha que tem segredo, mas não tem. É apenas amor, gente. Cuidar com muito carinho, que ela vai ficar perfeita sim. Você pode ter uma planta dessa. Não tem segredo. Então, é isso. Se inscreve aqui no canal para me ajudar. Eu ficarei muito grata. Se essa informação te ajudou. Se você comprou alguma e não sabia como cuidar, estava com medo de morrer. Gente, ela é uma planta também que afasta maus olhados. As pessoas costumam muito apanhar na frente das suas casas, para afastar maus olhados. Lógico que ela vai sofrer com isso, né? Porque se tiver um mal olhado, ela pode até secar. Então, é melhor tomar cuidado. Sempre colocar um pé de pimenta, alguma espada de São Jorge, alguma coisa que tira mal olhado. Para cuidar da sua plantinha. Então, é isso. E até o próximo vídeo. Tchau.